Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o novo planejamento estratégico do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho coordenaram de março de 2013 a novembro de 2014 o processo de revisão da estratégia em nível nacional e da Justiça do Trabalho. Em uma sequência de intensas reuniões e eventos voltados ao processo de revisão, representantes de 91 tribunais e associações de magistrados e servidores discutiram e definiram propostas com o objetivo de oferecer à sociedade uma excelente realização da Justiça. E para falar mais sobre o novo planejamento estratégico do TRT Ceará, nós temos como convidadas aqui no estúdio Ana Paula Zalpa, diretora-geral do TRT Ceará e Patrícia Machado, secretária de gestão estratégica do TRT Ceará. Sejam bem-vindas. Bom, agora a gente vai conferir uma reportagem sobre o novo planejamento estratégico do TRT. O planejamento estratégico institucional do TRT Ceará teve seu primeiro ciclo entre os anos de 2010 e 2014. Ao longo desse tempo, foi possível perceber a necessidade de novas adequações diante de constantes mudanças na sociedade. Chega um determinado ponto que, devido às alterações sociais, a sociedade é muito dinâmica, entendeu-se que havia necessidade de uma atualização. E isso implica uma série de atividades e participação dos tribunais, participação da associação de juízes, de servidores. E depois de uma série de reuniões e de sugestões, então é elaborado o plano final. Esse plano foi aprovado pelo Tribunal Pleno no final do ano passado. E é esse plano que vai vigorar no período de 2015 a 2020. Em março de 2013, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho deram início, a partir da rede de governança colaborativa, a este processo de revisão da estratégia a nível nacional. Na sequência, de agosto a dezembro de 2014, o TRT Ceará executou o projeto REVE, com o objetivo de reavaliar a eficácia do documento. Então, realmente é uma situação de muita importância, porque conduz o tribunal a realizar ações da melhor maneira possível para cumprir o objetivo principal dele, qual seja, dar ao cidadão uma melhor prestação jurisdicional possível. Bom, para a gente esclarecer então, o que é esse planejamento estratégico? Bom, o planejamento estratégico, ele é uma resposta a um anseio da sociedade. A administração pública e o judiciário, como integrante da administração, vem empenhando esforços desde suas criações, desde sua criação dos tribunais, para que uma prestação jurisdicional, ou seja, para que a justiça efetivamente realizada chegue ao cidadão, ou seja, entregue ao cidadão. Com o tempo, com a modernização das técnicas de gestão que vêm da iniciativa privada, isso aí tem sido um processo histórico, ou seja, a gestão pública, ela adapta técnicas de gestão boa parte que vem da iniciativa privada, se verificou através de pesquisas, através dos próprios anseios diagnosticados pela sociedade, que nós precisávamos de uma justiça mais efetiva, célere e de qualidade, ou seja, que ela acontecesse, que ela fosse rápida e que ela fosse de qualidade. Para isso, os órgãos do executivo, os poderes como um todo, trabalharam e chegaram em 2009, através de uma ação do Conselho Nacional de Justiça, na edição da Resolução 70, que iniciou esse processo de planejamento estratégico. Estratégico por quê? Porque houve um salto, ao invés de se trabalhar a partir dali somente com ações muito isoladas e pontuais para resolver problemas de forma imediata, se passou também a pensar em médio e longo prazo. Daí o termo estratégico, que se origina de estratégia, que são ações que têm um horizonte mais longo para resultados. Eu gostaria de complementar. Por não. É interessante observar, em tudo o que a gente vai fazer na vida, a gente precisa estabelecer um plano, seja na vida individual, na vida familiar, no orçamento familiar, no orçamento de uma empresa. E no caso do poder público, isso já veio, como ela comentou, já veio incorporando algumas práticas do âmbito privado, primeiro em outros poderes. O poder judiciário, creio que foi o caçula nesse procedimento. Foi o caçula. E a grande questão, o grande motivador disso qual é? É que nossos recursos são escassos. Nós não temos dinheiro infinitamente, nós não temos pessoas em número excessivo, pelo contrário, nós temos carência. Então, para a gente bem executar esse dinheiro, executar, quando eu digo, é usar, é gastar esse dinheiro, para ter os nossos resultados, o nosso objetivo de existir, acontecer, que é prestar a justiça do trabalho, a gente precisa, então, de um planejamento. Isso gerou, a meu ver, ou expressou uma tendência de profissionalização do serviço público, também no âmbito do poder judiciário. Então, não só nós temos servidores com habilitação jurídica capazes de fazer sugestões de despacho, de votos, auxiliar os juízes na prestação do seu trabalho na área fim, mas nós temos servidores capazes de administrar bem a máquina, a empresa, entre aspas, TRT, no sentido da gente poder decidir o que vamos contratar, com o que vamos gastar, para dar instrumentos para que esse serviço seja bem prestado. Então, para eu ter, lá na vara do trabalho, o juiz fazendo uma audiência com os servidores auxiliando ele adequadamente, existe todo um pano de fundo, né? Nós temos contratações de água, de energia, o serviço de limpeza, nós temos a capacitação desses servidores e dos próprios magistrados. E como o dinheiro é escasso, a gente, para tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de um plano. Com o plano estratégico, como ela bem colocou, eu não planejo apenas o que eu vou gastar no ano seguinte, que já havia, né? Quando a gente manda a proposta do orçamento do ano seguinte, a gente já tinha uma noção com o que a gente ia gastar. Então, nós precisamos, para que a gente cumpra o nosso objetivo de existir, primeiro a gente precisa saber para que a gente existe. A gente, me referindo ao TRT do Ceará. Então, o TRT do Ceará, para que ele existe? Qual é a missão dele? Isso é identificado no planejamento estratégico. Qual é a visão de futuro? O que o TRT quer ser quando crescer, entre aspas, né? O que ele quer ser enquanto instituição de excelência? O objetivo de aprimoramento dele, né? Qual é? E quais são os valores que norteiam as nossas atitudes? Então, eu identifico. Eu preciso de uma prestação juridicional celere, ou seja, eu preciso que os processos sejam julgados, que a resposta a quem entra com a reclamação seja rápida e que a pessoa receba o seu dinheiro quanto antes, não é isso? Para que isso aconteça, eu preciso de ações, eu preciso capacitar os nossos servidores, né? E eu estabelecendo um plano, eu identifico. Nesse ano eu vou gastar com isso, naquele ano eu vou gastar com aquilo e as coisas vão se encaminhando. O simples fato também da gente estabelecer a visão, a missão e a visão, é poderoso para cada servidor ter consciência do seu papel enquanto engrenagem na execução, né? Dos trabalhos no tribunal. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o novo planejamento estratégico do TRT. Bom, e como é que foi elaborado esse planejamento estratégico? Nós estamos desde dezembro de 2014, né? O pleno do tribunal, ou seja, o conjunto de desembargadores aprovou uma proposta de revisão para um planejamento que irá ser executado no período de 2015 até 2020. Esse processo todo foi iniciado, como foi colocado já no início do programa a título de introdução, pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT. Ou seja, o CNJ como, digamos, o guarda-chuva do Judiciário Nacional e o CSJT da Justiça do Trabalho. Após discussões, após propostas e análises, foram preparadas as propostas, foram aprovadas pelos tribunais, tanto nacionais quanto do segmento Justiça do Trabalho, e o nosso tribunal foi alinhado, ou seja, o nosso tribunal acompanhou esse mesmo movimento. E como foi que nós participamos? Eu peço permissão e com muita alegria de fazer uma menção ao processo que deu origem já a essa revisão, que foi o processo de início de planejamento estratégico, que perdurou de 2010 a 2014. Esse início, onde tudo foi, digamos assim, moldado, ele foi amplamente participativo, foi uma base de praticamente um ano, não foi, Ana Paula? De discussões, encontros, reuniões, debates. Participação de magistrados, de servidores, tanto da capital quanto do interior. Isso mesmo. Então, assim, houve um debate amplo. O que nós estamos agora passando é por um processo de revisão. Ou seja, essa base que foi definida lá em 2010, que foi trabalhada até 2014, ela está sendo adaptada aos novos tempos, aos novos anseios. Então, o tribunal do Ceará fez, através de consulta pública, fez um chamado a toda a comunidade interna, servidores, magistrados e a toda a sociedade, para que, através do nosso site, em um questionário, com perguntas abertas, com perguntas de múltipla escolha, oferecessem as suas opiniões, as suas sugestões. Foi um processo extremamente bem acolhido pela sociedade, né? E, a partir da consolidação desse diagnóstico, o núcleo de gestão estratégica recebeu, acolheu e transformou e materializou todas essas sugestões no nosso planejamento, que foi, que já se encontra em vigor. Então, foi assim que o processo de revisão, na realidade, que nós estamos passando, que nós passamos foi por um processo de revisão, se deu. O que a gente pode destacar aí desse planejamento estratégico, né? Dessa revisão agora, para 2015, 2020? É, o interessante é que, num primeiro momento, nós tínhamos o planejamento do CNJ para o poder judiciário do Brasil todo, sejam os tribunais federais, se fossem os tribunais estaduais. Nós tínhamos, e esse planejamento, ele continha objetivos e metas próprias. E nós tínhamos o planejamento do CSJT para a Justiça do Trabalho, também com objetivos específicos, metas específicas, e tínhamos o nosso, com objetivos e metas todos, muitos similares, mas muitos diferentes também. Como nós não temos condições de fracionar esforços, a grande característica desse planejamento, dessa revisão, foi proceder ao alinhamento. Então, nós vamos todos caminhar na mesma direção, adaptando para as peculiaridades. Então, o planejamento do poder judiciário é o ápice, o do topo, do que o CNJ estabeleceu, com adaptações, o da Justiça do Trabalho e observadas as peculiaridades locais do TRT, mas todos no mesmo sentido, de maneira que a gente maximize os resultados com os mesmos esforços. E, na verdade, os anseios, eles são realmente comuns, principalmente quando nós nos reduzimos à Justiça do Trabalho. Então, no caso, o grande terreno para a criatividade é a execução. E, na execução de cada meta, dentre os 24 tribunais do trabalho, cada qual com suas realidades próprias, nós podemos usar a criatividade, usar, digamos, as especificidades de cada instituição para impor um aspecto de unicidade ao nosso planejamento. Então, nesse ponto, fica mais fácil trabalhar com o alinhamento, até para as nossas demandas para os conselhos, né, Ana Paula? Se nós vamos fazer uma demanda e se nós temos os objetivos alinhados, tudo se torna mais fácil, até porque, num processo, digamos, de base para topo, por exemplo, de um tribunal regional para o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, por exemplo, nós temos uma, digamos assim, um caminho único, né, em que nós temos, digamos assim, até conexões orçamentárias iguais, né, Ana? Exatamente. E estamos todos caminhando por a mesma direção. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Planejamento Estratégico. Bom, e o que estabelece esse planejamento estratégico, né, quais foram as metas definidas para realmente prestar aí um bom atendimento jurisdicional para a população? Bom, o objetivo maior é acelerar a prestação jurisdicional. É o que chama mais atenção, né, mas, pareado a esse objetivo, nós temos melhorar a qualidade de vida dos servidores, os servidores se sentindo melhor, eles vão produzir mais. Tem um objetivo que coloca, assim, fortalecer os mecanismos de combate à corrupção e de melhor gestão do recurso público. Nós temos aperfeiçoar a gestão de custos, que é exatamente a gente gastar o dinheiro público, não apenas gastar, mas gastar bem, né, para alcançar bons resultados, né. Todos esses objetivos e mais outros, eles estão sempre alinhados, primeiro com o objetivo de existir do tribunal, que é atender ao público que o procura de uma maneira rápida e efetiva. Quando ele diz efetiva, é o quê? Você não apenas ganhar a reclamação trabalhista, mas você conseguir que a execução transcorra num prazo razoável e você receber o que lhe é devido, né. Outro objetivo relacionado à atividade fim do tribunal é impulsionar execuções trabalhistas e fiscais, ou seja, exatamente garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como a gente chama o trabalho que a gente presta. Nós precisamos, para bem atingir esses objetivos, ter um corpo funcional bem capacitado, né. Nós precisamos que o nosso planejamento de solicitação de recursos e de execução desses recursos seja aprimorado cada vez mais, exatamente sempre visando a gastar bem o dinheiro público, né. Então, o que eu acho mais interessante ao trazer para a vida diária do nosso servidor, do tribunal, o planejamento estratégico, é a lembrança de que quem não sabe aonde vai chegar, não chega a lugar algum. Então, nós precisamos ter, claro, qual o efeito que o meu trabalho aqui no dia a dia, ele tem um objetivo que eu preciso alcançar, né. Como os objetivos são colocados de uma maneira abstrata, macro, por vezes é difícil para quem está aqui na ponta, ou operacionalizando um contrato, ou atestando um serviço que foi feito, ou organizando um curso que vai ser dado, enxergar que aquela sua atuação tem um efeito lá na frente. Mas tem, porque se eu não tiver a estrutura física que nós temos aqui disponível, se eu não tiver os serviços públicos acontentos, sendo prestados para os servidores, para quem busca a justiça do trabalho, para os magistrados, se não tiver os nossos servidores tendo acesso a cursos, tendo acesso a possibilidades de ascensão profissional, eu não vou ter uma boa prestação jurisdicional, né. Então, assim, a partir desses objetivos, vão ser estabelecidas aqui para frente ações para que eles sejam cumpridos? Como é que isso vai sendo executado ao longo desse tempo, né, o planejamento é 2015 e 2020? Então, a ideia é que esses objetivos sejam executados durante esse prazo? É, nós temos indicadores, né. Na realidade, para a gente mensurar se a gente está caminhando na direção correta, nós temos indicadores que a gente vai medindo, vai verificando. Se eu tenho como indicador, por exemplo, quantidade de servidores, quantidade de magistrados capacitados, eu tenho uma meta, atingir determinado número de pessoas. Então, eu vou medir e verificar. Em 2015, eu vou atingir a minha meta? Em 2016, já deve ser um quantitativo um pouco maior. Assim, a gente vai medindo e verificando se precisa corrigir alguma ação, o que está impedindo que eu alcance a meta este ano, eu vou corrigir para voltar ao caminho correto e atingir aquele objetivo. Todo esse trabalho é acompanhado pela diretoria, pela secretaria de planejamento, né? Sim, nós temos um sistema chamado CIGESTE, em que as unidades nos fornecem os dados, ou eles são extraídos dos sistemas do tribunal, e esse sistema integrado de gestão estratégica, ele consolida esses resultados. Então, só complementando o que a Ana Paula falou, em relação, por exemplo, à área fim, cada minuta, cada atendimento que o servidor oferece, cada tramitação que ele é efetiva no sistema, no PJE, cada contrato que o servidor da área administrativa agiliza, cada, digamos, o fato de deslocamento das pessoas no tribunal, a segurança das pessoas, as comunicações, a infraestrutura de tecnologia, a qualidade de vida, a saúde do servidor, é assim como se fosse um aglomerado formando um corpo que vai trazer um resultado que vai refletir num desempenho. Então, assim, se nós olharmos, por exemplo, a questão de oferecer uma justiça rápida, nós temos um índice de processos julgados, ou seja, que os processos têm que ser julgados pelo menos um a mais do que a quantidade do que é recebido, dos que são recebidos. Nós temos, em termos de efetividade, ou seja, da justiça que é entregue ao cidadão, o índice de execuções, ou seja, a quantidade de execuções que são encerradas, baixadas, em relação às execuções que são iniciadas. Então, tudo isso vai nos mostrar e vai prover as unidades executivas fazer, né, Ana, os direcionamentos, os ajustes que forem necessários. A gente falou aqui um pouco em revisão, né? O que a gente pode destacar de diferença maior desse planejamento 2015-2020 para o último planejamento, né? Assim, já que ele passou por essa revisão, essa modernização, o que a gente pode destacar, assim, de avanço com relação? A Ana Paula comentou logo no início do bloco sobre o alinhamento e a maximização da utilização dos recursos. Então, isso é o que a gente pode destacar. Por exemplo, nós temos um objetivo, o objetivo 8, que diz respeito à governança, ou seja, a boa gestão do tribunal, né? Então, ali nós temos reunidos todos os itens, né, Ana Paula, necessários para uma boa governança. Nós somos, digamos, monitorados pela corte, pelo tribunal de contas em relação a um índice de governança. Existem vários pontos a serem trabalhados. Aí, Ana? Aí, o que acontecia no planejamento anterior é que nós tínhamos criado indicadores específicos para monitorar a evolução do tribunal nessa melhoria da gestão. E nesse planejamento se utilizou agora os indicadores que o TCU, o Tribunal de Contas da União, utiliza para verificar se os órgãos públicos estão trabalhando bem. Então, a gente não precisa mais se dividir em atender um índice específico e um índice que o Tribunal de Contas solicita da gente. A gente vai sempre trabalhando no sentido de um, apenas de uma meta e de uma forma de medir isso, né, e isso maximiza os nossos resultados. Ok. Bom, agora a gente vai conferir o quadro julgamentos. Vamos acompanhar o resultado de mais um julgamento das turmas do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. Os desembargadores da segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará condenaram o município de Fortaleza a pagar direitos trabalhistas devidos por uma empresa terceirizada a uma socióloga. A empregada foi contratada pela Associação Beneficente Cearense de Reabilitação para prestar serviços na área de saúde e não recebeu aviso prévio, décimo terceiro salário, férias, além de dez meses de salários atrasados. O município de Fortaleza defendia que era incabível ser responsabilizado pela dívida trabalhista da empresa terceirizada e afirmava não reconhecer os serviços prestados pela trabalhadora. Para os desembargadores, os órgãos públicos não podem, por desleixo ou descuido, permitir que empresas prestadoras de serviço desrespeitem a legislação. Era dever da Prefeitura fiscalizar o contrato, inclusive no que diz respeito aos direitos trabalhistas. Como a empresa terceirizada não cumpriu as obrigações, os desembargadores da segunda turma do TRT reconheceram a responsabilidade subsidiária do município de Fortaleza, que vai pagar os direitos da trabalhadora. Da decisão ainda cabe recurso. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará possui três turmas. Os julgamentos das turmas acontecem na sede do TRT, que fica na Avenida Santos Dumont 3384, na Aldeota. Bom, obrigada pela participação de vocês. Nossa, que agradecer. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br. Você também pode tirar suas dúvidas sobre direitos trabalhistas no programa Minuto do Trabalho, transmitido pela rádio CBN todos os dias. O programa Justiça do Trabalho também está disponível no nosso site. Você pode participar com dicas e sugestões. É só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri